Olá meninas, estou de volta e como prometido no meu último vídeo, vim hoje mostrar compras da Shein mas no caso aproveitei que não venho só a mostrar compras da Shein, tenho compras do site Temo acho que é assim que se diz, é a primeira vez que eu fiz compras lá e também umas comprinhas assim nada da Pri que eu fiz na Primark, no Instagram que eu fiz da Brazilian Beauty também e umas comprinhas de cabelo então vamos começar, vou começar primeiro pelas compras da Shein, a Shein eu gosto muito deles porque a compra deles é muito rápida tipo eu fiz compras no início da semana e na outra já veio as compras, então fantástico eu comprei roupas, pela primeira vez comprei roupas, comprei duas peças, três t-shirts para mim e dois casacos para a minha filha, para a mais nova e posso-vos dizer que estou bastante impressionada porque normalmente eu costumo comprar roupas assim básicas, eu queria uma roupa básica assim para trabalhar e normalmente eu costumo comprar na Primark, só que as roupas da Primark nunca foram assim grande de maravilha só que o problema é que estão cada vez piores e está mais caro, então segundo eu estive ali a pesquisar os preços eram mais ou menos parecidos e o feedback era positivo, então resolvi arriscar então vou começar pelos artigos que eu pedi para a minha coquinha, todas as coisas da Shein vêm sempre nestes saquinhos vou começar primeiro pelo, lembrando que isto aqui já veio há algum tempo só que eu não consegui gravar logo e entretanto todas estas roupas que estão aqui eu já usei e já lavei e então posso-vos dizer porque às vezes uma pessoa compra uma coisa assim mais barata e depois quando lava é uma desgraça mas não, estas roupas aqui eu já usei todas, tratei-me como a minha filha comprei este casaquinho aqui, deste material aqui para a minha filha ela neste momento tem um ano e quase dois meses eu comprei no tamanho de nove a doze meses fica-lhe um pouco grande, mas eu pedi mesmo grande com o objetivo para que ela possa usar mais tempo é um casaquinho assim de polinho, ele é assim por dentro, tem botões e ele foi 7,49€ achei que valeu bastante, bastante a pena e ele é bastante fofinho, é muito quentinho claro que para o frio, que agora está a fazer muito mais frio à noite, não é assim tão interessante mas durante o dia dá para ele usar tranquilamente, fica-lhe muito bem, tem estes botões achei que valeu muito, muito a pena depois outro, este no caso valeu mesmo a pena que foi este casaco, só que este casaco já não é tanto pó frio ele é para usar de dia e com uma coisa mais quente por dentro porque ele é muito, é muito... estão a ver o material? ele é um material muito mais fraquinho ele estava com... e lembrando que estes artigos também ainda pujo o código desconto e então ficaram mais baratos, mas pronto, está aqui o preço final ele estava com 70% desconto e ele foi 3,47€ pedido de nove a doze meses quando eu vi os preços, pensei, olha, nem acredito com esse preço depois eu disse, olha, vou mandar aviso, se for uma porcaria, pelo menos 3€ não dói tanto eu achei a estampa muito fofa, ele é de... de... de fecho, ele é assim por dentro é um material bem leve, leve, como eu vos disse, para o frio extremo não dá porque isto aqui é... isto é um casaco mais tipo para... meia estação, sabe? outono, inverno, inverno não mas geralmente quando eu saio... ela só usa este casaco de dia, principalmente quando está frio e geralmente usa uma roupa mais... é... mais... mais quente por baixo ele tem um capuz, também fica-lhe um pouco grande, mas não faz mal adorei a estampa, 3,47€ onde é que eu ia conseguir encontrar um casaco a este preço achei que valeu muito, muito a pena depois agora vou-vos mostrar os t-shirts que eu comprei para mim a primeira foi esta aqui também já usei, já usei tudo e já lavei tudo a primeira que eu comprei foi esta estampa aqui que diz, acho que é a Love You... a Love que ela é assim é branca, assim... é muito simples eu pedi todas no tamanho M porque eu estava assim meio com medo de pedir o L porque senão ia ficar muito... estava com medo de ficar-se largo e o M ficou perfeito no caso o M deles é o 38 ela foi... 4,03€ o preço dela era 8 achei que valeu super a pena o material disto é muito, muito bom ela já não está 100% é... branca aí parece branca, mas ela está meio rosada porque o meu pai foi pôr a roupa a lavar na corda quando foi pôr a roupa a lavar na máquina teve a brilhante ideia de misturar com esta vermelha que eu já vos mostro e a vermelha largou muito pigmento e manchou esta, manchou as toalhas, manchou tudo vai lá que ela não ficou tão vermelha como as outras toalhas e afins mas pronto eu depois pus ela a lavar com a temperatura mais alta e a parte do vermelho, do rosa que ela tinha saiu mas eu achei que valeu muito a pena 4€ o material disto é muito melhor do que aquelas t-shirts que eu costumava comprar na Primark valeu muito a pena eu depois vou tentar deixar o link de tudo para vocês irem lá ver a outra que eu comprei a tal em questão que manchou as outras roupas vocês têm que ter cuidado com este tipo de vermelho se pedirem na China porque esta primeira lavagem larga muito pigmento e esta aqui foi a que eu comprei também é uma t-shirt simples também comprei no tamanho M no caso o material desta é muito parecido com esta só que este material é muito melhor até que esta e esta aqui foi esta aqui foi 7,16€ ela foi um pouco mais cara mas o material é muito melhor eu gostei muito já usei várias vezes já lavei várias vezes e a estampa aqui continua igual o mesmo com esta eu estava com medo que ao lavar isto saísse mas continua igualzinho depois a outra que eu pedi foi esta aqui a próxima que eu vou mostrar foi esta aqui que também pedi no tamanho M esta aqui foi 6,27€ que é esta aqui de todas as três que eu comprei é simples não tem nada de mais só tem aqui um coração de todas as que eu pedi esta que foi que teve um material um bocadinho mais rasca muito sinceramente e aqui ao lavar o coração já saiu um bocadinho aqui da tinta que era o que eu tinha medo que acontecesse com as outras e eu já lavei ela tantas vezes quanto já lavei aquele e a estampa continua intacta e aqui cada vez que eu lavo a estampa aqui continua cada vez vai desaparecendo mais portanto é uma t-shirt que não recomendo porque a estampa sai logo e o material não é assim tão bom mas pronto para ir trabalhar dá para desenrascar pois a última coisa que eu comprei na China foi esta roda roda do roda das cores eu comprei em dois tamanhos comprei isto no tamanho comprei para mim e para a minha irmã o dela ela já tem comprei para mim para a minha irmã a grande e para nós as duas a grande e também comprei uma pequena para mim isto aqui depois futuramente vocês vão saber porque é que eu comprei mas isto é muito bom para auxiliar as cores muita coisa faz muita coisa engraçada com isto e então eu comprei porque eu estava à procura disto e isto na Amazônia era extremamente caro era coisa de o mais barato era 7 euros e o mais caro acho que era quase 30 euros caríssimo e eu achava muito caro por um artigo de papelão porque tem este exatamente igual desta marca Color Wealth e da outra Atmos na Amazon e isto é de papelão papelão plastificado e achava um absurdo dar esse valor por isto e eu comprei na China a 2 euros e 2 cêntimos portanto vou deixar o link para quem quiser comprar isto lá muito mais barato agora vou passar às compras da Temo Temo acho que é assim que se diz que a Temo é mais ou menos igual à China aliás a Temo e a China são rivais porque acho que um anda ali com o outro são rivais diretos um do outro segundo eu li e então a Temo tem muitos artigos que tem na China enfim e então foi este o sacão que eu pedi de coisas eu por acaso há muito tempo que eu andava a receber publicidades deste deste site aqui não sei o que de comprar e eu estava há muito tempo para ir ver mas depois uma amiga minha que pediu-me o link para eu inscrever porque senão ela ganhava pontos e depois podia converter pontos em pedidos e então eu fui lá e inscrevi-me e na altura saiu-me uma ruleta para eu carregar que depois aquilo dava na ruleta tinha lá 100% desconto 50% não sei o que de artigos e caiu-me de na ruleta 100% desconto em 7 artigos ou seja destes artigos todos eu só paguei ora eu escolhi 7 artigos e só paguei 3 3 e então aproveitei e então num desses artigos há muito tempo que eu já queria um relógio destes aqui eu tinha um relógio que inclusive é um vídeo acho que do ano passado acho eu ou de há 2 anos que eu comprei um relógio só que aquele relógio já estava a mandar muitos problemas e ele caiu duas vezes ao chão e o é que não estava todo rachado inclusive eu ia comprar um só que depois eu pensei olha já que isto está aqui para escolher deixa-me escolher e não pague nada se for uma porcaria olha pelo menos não me dói tanto no bolso e se for uma porcaria depois eu compro como deve ser e então eu mandei vir este aqui eu nem sei isto aqui que marca que é esta que é este relógio aqui que eu tenho no pulso que ele é assim eu pus aqui a imagem das minhas filhas que está aqui por enquanto eu estou a gostar dele ele ele não sei não dá muito jeito mostrar isto aqui assim por enquanto eu estou a gostar bastante dele ele conta os passos consigo atender o telefone por aqui não sei o que enfim ao contrário do outro que dava para ver que a pessoa estava a me chamar mas não dava para atender aqui desde que eu tenho o meu telefone conectado ao bluetooth e essas coisas todas eu atendo aqui ouço a voz da pessoa aqui enfim por enquanto estou a gostar ainda mais porque foi gratuito eu escolhi em preto que assim dá tudo dá dá para com diz com toda a roupa estou a gostar bastante eu vou vos mostrar primeiro os artigos que eu não paguei nada e depois mostro-vos os artigos que eu já gastei dinheiro ao todo eu gastei nesta compra 22 euros e pouco sendo que eu paguei só o depois eu já vos mostro os artigos que eu paguei o primeiro que eu comprei mandei vir foi esta coisinha aqui isto aqui é para fazer panquecas há muito tempo que eu queria uma coisa destas vocês metem isto na frigideira põem assim a quantidade da panqueca que querem ela tem este formato pois é só levantar virar e pronto eu há muito tempo que eu queria um coisinho destes mas isto era extremamente caro esperemos que isto seja bom e que não pegue ou não derreta na panela eu não sei qual é o preço dele original porque o preço dele é 4,48 euros e eu não paguei nada depois a outra coisa que eu mandei que também não paguei foi isto aqui que foi uma toca de setim que eu amo diz aqui que é toca de setim eu não acredito muito mas pronto 1,28 euros eu já queria uma coisinha destas há muito tempo mas o que eu retrava era extremamente caro isto aqui gostei muito por o facto de isto ser super flexível e não fica a apertar a cabeça e o facto de ele ser assim ou seja quem tiver um afro enorme fica aqui confortável vou experimentar a ver se gosto outra coisa que eu mandei vir só que eu pensava que isto era mais pequeno foi este 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 recipiente aqui que ele custa 2,38 euros mais uma vez eu não paguei nada que isto é para pôr a cebola eu sempre quis um artigo para pôr mesmo só a cebola sem ter que estar a pôr nos outros tapar o edge e ficar aquele cheiro de cebola só que eu pensava que isto era mais pequeno isto é imenso achei muito fofo eu digo se eu escolhi mais traquitanas se eu soubesse que isto era mesmo real porque eu pensava isto aqui vou escolher os 7 artigos mas depois ele vai-me pedir para pagar não sei o que mas no final era mesmo real e então escolhi este outra coisa que eu escolhi também foi este artigo aqui que é para cortar os ovos porque eu gosto muito no verão de fazer saladas frias e eu gosto de cortar o ovo cozido e então isto aqui basicamente vocês põem o ovo aqui depois põem e corta tudo perfeitinho porque quando uma só corta com a fava aquele preço tudo a desfazer dá raiva e então eu escolhi na cor verde isto aqui o preço disto é 1,97 mas não paguei nada depois vou ser artigos que eu escolhi também que não paguei foi este colorizador aqui que o preço dele é 3,28€ spray contínuo que é daqueles que vocês carregam e aquilo só faz assim eu vi isto no Instagram de uma rapariga que eu sigo que é a Patrícia Avelino e então ela disse que comprou isso no mercado livre nós aqui não temos mercado livre mas eu vi lá na China e então comprei isto traz 300ml vamos ver se isto funciona porque às vezes quando eu preciso borrifar o cabelo para estar para deixar ele úmido ou para ter um produto tem que ficar lá é muito chato e eu segundo vi isto é só fazer assim aquilo continua ali então achei interessante também não paguei nada ele foi como eu disse 3,28€ depois que é o que? nem sei ah outra coisa também que eu não paguei foi este artigo aqui ai este artigo aqui que é para pôr os cotonetes com este artigozinho aqui que o preço dele é 2,19€ ele é assim vocês põem e vão tirando isto aqui é mais para pôr na casa de banho achei bom e fofo tinha assim eu tenho assim enquanto eu estou para transparente depois mais depois agora os artigos que eu vos vou mostrar os 3 últimos esses eu já paguei e o próximo foi este aqui que é que é o coador dobrável que é este aqui eu escolhi em verde como vocês eu escolhi em verde as coisas da minha cozinha em verde porque a minha cozinha é verde e preto então e então eu escolhi este aqui que tem o preço dele é 3,68€ vendia este o grande o pequeno e então e vendia também o grande e o pequeno mas como eu não sabia se isto era assim muito bom eu pedi só o grande e já gostei muito chamou-me muito a atenção o facto de isto aqui é para vocês porem a massa ou o arroz ou alguma coisa ou o legume que querem lavar e pronto eu gostei muito pelo facto de ele ser dobrável porque assim ocupa muito pouco espaço na vossa no vosso no vosso no vosso armário da cozinha e então achei que valeu muito a pena foca amiga foca 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 e então achei que valeu a pena outra coisa que eu comprei também este também foi este foi pago foi esta camisa aqui camisola aqui que eu comprei no tamanho M isto aqui ainda não experimentei mas este aqui foi 8,99€ gostei muito da estampa só que isto aqui ele é um pouco transparente não é que seja um transparente mas não é assim um material muito quente mas pronto ele é muito maior em relação àqueles M's ali da da Sheen que são M's assim mais do meu tamanho este aqui é um pouco grande portanto se calhar no caso teria que ser é se calhar no caso teria que ser um S e eu não gostei do facto dele ser 100% poliéster porque vocês já sabem que o poliéster não dura muito e a partir do momento que vocês soam com o material poliéster depois mais vale jogar fora porque depois o cheiro fica e nunca mais cheio mas pronto eu não gostei muito deste mas enfim está aqui e por último o último artigo que eu comprei este também foi pago foi este aqui que eu já tinha visto no site da Sheen só que no caso aqui estava mais barato foi este aqui que foi 7,49€ o preço o preço dele aliás é 12,38€ mas eu comprei ele eu paguei por ele 7,49€ 49? foi isso 7,49€ mas o preço dele é 12,38€ é isso e então ele tinha nas cores branco preto verde 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 mais clarinho verde mais escuro que é este artigo que é este artigo aqui eu acho ele lindo lindo, lindo, lindo lindo que é este aqui é para vocês porem os pincéis vocês põem aqui os vossos pincéis basicamente e depois vêm aqui com a tampa e tapam e é ótimo porque depois vocês não têm que se preocupar com o pó e depois isto roda ele roda vão ver eu achei lindo além disto de ser muito bonito por ser por ser assim como eu vos disse tinha em rosa tinha em verde tinha em preto e tinha em sim, isso essas cores vou deixar o link eu acho que é uma cor bonita como é branco rose gold eu pensei em trazer em preto mas a minha mesa de maquilhagem é branca então acho que fazia mais sentido ser desta cor e para já para ter os meus pincéis guardados assim eles ficam protegidos do pó e isto aqui é bonito eu gostei muito disto achei que valeu muito a pena agora destes sites foi tudo vou-vos mostrar umas pequenas compras que eu fiz na Primark não foi nada demais a primeira compra que eu fiz na Primark foi este casaco aqui este casaco aqui de um casaco simples de capuz vermelho eles têm ali em várias cores eu trouxe o M e ele foi 9€ assim para um casaco normal simples nada demais porque eu não gosto de comprar aqueles casacões porque eu passo muito calor então mesmo quando está é tempo assim mais frio eu não gosto de ficar todo em casacada então acho que para mim está bom pois comprei dois coisinhos de Natal que eu compro todos os anos eu já tenho vários destes comprei este bichinho aqui que é aquele coisinho que vocês metem aqui ele fica com as perninhas assim comprei o boneco de neve que eu pensava que tinha mas não tinha estes bonequinhos custam à volta 3,50€ eu comprei tudo na Primark e comprei este aqui isto aqui acho que é um biscoito uma bolachinha sei lá um bolinho só que eu pensava que eu não tinha e no final fui ver nas minhas coisas e afinal já tenho porque eu tenho o Pai Natal tenho a Rena Rodolfo que eu chamo ele de Rodolfo tenho o Elfo e tinha um destes então olha ficou mais eu gosto quando eu decoro no Natal eu gosto de deixar eles nos armáriozinhos isto aqui geralmente eu deixo bem longe das mãos da minha filha senão ela parte tudo depois comprei esta escova aqui porque eu o meu cabelo na altura que eu fui cortar o meu cabelo o meu cabeleireiro o meu cabeleireiro o Felipe ele disse que para o nosso cabelo crespo estas escovas são as melhores para não arrebentar o nosso cabelo e que o nosso cabelo precisa de um cuidado como ele é ele é crespo mas ele é frágil e então então eu comprei na Primark e tenho gostado bastante eu tenho uma Tangle Teaser só que ela já está velha porque ela já tem muitos anos e eu tenho gostado muito eu desembarasço o meu cabelo quando está molhado com o creme e ele não arranca muito o cabelo é bastante suave e tenho gostado eu já não lembro o preço disso porque eu já comprei há algum tempo mas eu sei que ele não passa dos 4 euros com certeza outra coisa que eu comprei foi isto aqui isto aqui eu comprei há mesmo muito pouco tempo acho que eu comprei no mesmo dia que eu comprei o bonequinho de neve que foi este artigo que eu comprei também na Primark ele foi 4,50 euros há muito tempo que eu andava à procura de um artigo destes que ele é assim vocês podem pôr assim ou assim isto aqui ajusta-se esta coisinha aqui e eu gostei mais disto porque isto aqui levanta ele não levanta muito mas já levanta alguma coisa ai olha eu não sabia que isto saia mas pronto eu gostei ele levanta porque principalmente às vezes quando eu estava no meu quando eu estava a fazer fazia alguns stories ou então fazia algum vídeo para o Reels eu nunca tinha um apoio como deve ser para pôr o meu telemóvel e assim já acho que vai ficar simplesmente perfeito perfeito é só pôr ele numa superfície mais alta e ele fica assim perfeito perfeito achei que valeu muito, muito a pena e então eu trouxe ainda tinha bastantes lá na Primark para quem quiser e acho que valeu a pena por fim quero mostrar três artigos que eu comprei para o meu cabelo eu comecei eu estou agora a ser seguida por outro cabeleireiro que ele é especialista em cabelos crespos acacheados e então quando eu fiz o corte ele aconselhou-me uns produtos que eu comprei com ele da marca Taui que eu sinceramente não conhecia mas estou a gostar muito dois desses artigos que eu comprei foi recomendação dele o primeiro é este aqui Fashion Magic Risos que é recuperador de cabelos ondulados isto aqui serve como um sistema de curly vocês podem usar antes do vosso creme para umedecer que é para ficarem assim mais ou menos a prepararem o cabelo para depois o produto ativar os caracóis tenho gostado muito ele já está no fim gosto muito dele ele cheira muito bem e deixa o meu cabelo muito macio porque isto tem montes de óleos ele tem com proteína de quinoa dourada é regenerador de cachos e estes produtos aqui são todos desta marca são todos vegan o outro que eu gosto muito que eu uso todo santo dia é este aqui já é o meu segundo pote o primeiro pote que eu comprei foi o pequenino mas eu acho que o que compensa comprar mesmo é este aqui de 700ml ele é com azeite de coco com azeite de coco camélia aloe vera e proteínas de soja e realmente ele deixa o cabelo muito muito hidratado vocês sentem o cabelo pode até parecer que está seco mas assim que vocês passam a mão fica cheia dos óleos que isto tem ele serve como leave-in para vocês aplicarem e deixarem ou então serve como máscara eu uso sinceramente ele como creme diário ele é assim cheira muito bem eu tenho adorado muito este produto só que ultimamente o mal não é que é mau só que eu gosto que o meu cabelo parece um pouco mais definido e ele só hidrata e então em junção a ele eu comprei esta gelatina da Afro Hairstyle que isto é da Embless ele é um gel com óleo de recínio óleo de argã e óleo de linhaça que ele é um gel modulador capilar ele é assim bastante espesso porque eu antes andava a pôr gel só que o gel não é bom usar todos os dias e então aquilo deixava o meu cabelo um bocado escasito e então eu ponho este primeiro e depois é que venho com este porque se eu puser este primeiro e este depois o meu cabelo fica branco então foi eu ainda estou a aprender como lidar com o meu cabelo crespo porque para quem não sabe eu toda a minha vida relaxei o cabelo e então agora estou a lidar com ele assim crespo como ele está confesso que não tem sido fácil confesso que não me sinto tão feminina com este cabelo mas foi-se preciso cortar porque para quem não viu o meu vídeo anterior a este sabe que eu passei com um problema de alopécia o meu cabelo caiu depois toda uma mudança o meu cabelo agora que ele está a começar a recuperar graças a Deus que a falhona que eu tinha aqui já está muito mais reduzida também estou a tratar para isso e então estou a aprender a lidar com o meu cabelo usar os produtos tentar usar os produtos certos nem sempre sou consistente confesso que eu tenho duas filhas e às vezes dá-me preguiça mas estou a tentar fazer para que tudo corra bem estes são os produtos que eu estou a usar também tem outro creme que eu uso outro shampoo da Taui que eu uso que é para limpar os como é que se chama isso aqui a raiz em profundidade para deixar o produto agir mas não esqueci de dizer agora não vou mostrar mas pronto estou a usar toda uma gama para que o meu cabelo recupere da forma mais fácil e é assim acho que eu mostrei tudo o que eu ah estou a mostrar este que foi este blush que por acaso chegou hoje que eu comprei na make up na Brazilian Beauty que é um instagram que eu já comprei alguns produtos lá que é um instagram de confiança e que vende maquilhagens de youtubers do Brasil várias coisas do Brasil e então eu comprei este blush que eu já estava há muito tempo para querer comprar que é o Call Me Blush que ele é assim é ele que eu estou a usar hoje se calhar não dá para ver muito bem veio super rápido tudo muito bem embalado e então foi a minha última compra e pronto este foi o meu vídeo de comprinhas eu espero que vocês tenham gostado eu vou tentar deixar o link de tudo que eu falei já sabem se gostarem do vídeo põem um gosto se gostarem de mim inscrevam-se no canal não sei quando é que vou gravar o próximo vídeo mas vou tentar ser um pouco mais consistente aqui no canal não se esqueçam de me seguir no meu Instagram beleza do meu jeito que lá quer dizer dizer-vos que eu ando a postar muita coisa é mentira porque está complicado mas eu vou tentando postar uma ou outra coisa lá alguma novidade enfim enfim lá é mais fácil de eu postar alguma coisa que aqui portanto sigam-me por lá beijinhos até o próximo vídeo tchau